Você vai acordar ou não vai? Desclua esses braços e vem pra cá, não é Simone? Personal Line Ó, falta pouquinho pro verão Mas é o tempo suficiente pra deixar esse corpo bonito Agora você tem que dar um pulo na cadeira E começar já Aqui na Personal Line você vai poder fazer Todos aqueles tratamentos Pra combater a gordurinha localizada, a celulite Pegar aquele ponto que te incomoda E tratar mesmo, tá certo? Você tem um pacote promocional com 20 sessões De tratamento corporal Olha que beleza, hein? Tem presente aqui Aí gente, fora esse tratamento A Personal Line oferece muitos outros tratamentos E muitos outros programas, tá? E o pessoal que quiser fazer inscrição no nosso programa? Olha que beleza Então vem pra cá Só que precisa ligar, né? Tem que ligar E fazer inscrição e via pra cá Então faz o seguinte Gente, de segunda, sexta, das 7h às 9h30 da noite No sábado, 2h, 8h da manhã Até as 4h da tarde O endereço é Borges Lagoa 232 Fica na Vila Clementino É uma travessa da Domingos de Moraes Tá o telefone 572-6869 Gente, não pode deixar pra depois não As 10 primeiras pessoas ainda ganham essa necessidade bonita É um lugar completo Com profissionais altamente qualificados E ó, métodos avançados Realmente como eu falei no comecinho Pra pegar aquele ponto que te incomoda Falta pouco pro verão, sim Se você levantar da cadeira agora Passar a mão no telefone E ligar pra Personal Line Dá tempo de você colocar o verão No verão, aquele biquíni bonitinho Se sentir segura E bem bonitona, né Simone? Então, liga Personal Line Liga